E amanhã começa o mês de agosto e o ônibus Lilás vai percorrer várias cidades do Piauí para disseminar informações de proteção às mulheres vítimas da violência. Graciane Araújo tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Gracie, boa noite para você. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Afinal, o dia de combater a violência contra a mulher é todo dia. Quem vai dar mais informações sobre a campanha Agosto Lilás é a secretária de Estado da Mulher, Zendeide Lustosa. A partir de amanhã, as ações secretárias serão intensificadas e que tipos de ações nós vamos ter neste Agosto Lilás. Boa noite. Boa noite. Nós estamos esse ano com a campanha do Agosto Lilás, Elas Viva o Feminicídio Zero. Então, amanhã, dia 1º de agosto, a gente abre essa campanha com uma live falando dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, é uma transmissão ao vivo que vai estar transmitida pelas redes sociais do governo do Estado do Piauí e da Secretaria das Mulheres. Então, a gente já faz esse convite para a gente falar, porque a Lei Maria da Penha não é só punição às agressoras. Ela tem vários mecanismos dentro da lei que permitem a gente avançar no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós estamos com uma agenda, não só da Secretaria, mas de todo o Estado, em parceria com os municípios, Zones Lilás, em parceria com a Defensoria Pública. A gente está indo aqui na região do Entre Rios, na Grande Teresina, fazer esse trabalho de prevenção junto com a Defensoria. Nós temos o dia D, que a gente dá campanha, que é o dia 7 de agosto, que é o dia que se comemora a conquista da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos ter blitz educativo, nesse dia a gente vai estar com a blitz educativa na Freia e Serafim, certo? Com a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria de Segurança, Educação, Saúde, todo o governo nesse momento. E vamos ter outras blitz também, não só em Teresina, mas nos municípios. Vamos estar lançando esse mês, hoje nós temos o laboratório de dados de violência contra a mulher, mas vamos estar lançando esse mês o Observatório da Mulher. Então, vai conseguir que a gente avance nos dados, a gente pode colocar, em 2023 nós tivemos 28 feminicídios. Até julho de 2024 nós já temos 24 feminicídios, são dados da Secretaria de Segurança. Então, assim, houve um aumento do feminicídio e a gente tem que ter essa preocupação, não só o Estado, mas a sociedade também. Secretaria, o Estado atuando em várias frentes, não apenas trazendo dados relacionados à segurança. Como a senhora me falava, agora há pouco, recentemente foi assinado um termo de cooperação que agora vai ser posto em prática. A senhora pode dar mais detalhes na prática? O que ele significa? Olha, é uma regulamentação da nova lei de licitação, a 14.133, um termo de cooperação técnico que nós assinamos com o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério das Mulheres, onde determina que 8% das vagas dos contratos federais, dos órgãos no Piauí, sejam destinados às mulheres em situação de violência. Então, nós vamos estar com o Ministério agora, na próxima semana, no dia 6, capacitando toda a rede para a gente começar a implementar, sabe, o termo de cooperação no Estado do Piauí, né, então a gente já está com um plano de trabalho, nós funcionamos em rede, né, então a rede, ela funciona não só em Teresina, mas em todo o Estado. Então, essa rede vai permitir que a gente avance nos dados, né, e acesse, e traga essas mulheres para participar, para ser uma inclusão no mercado de trabalho, né. E não só, nós também estamos, também, nas comunidades rurais, não só levando ônibus, também implementando os políticos de autonomia econômica, que muitas vezes a mulher não sai do ciclo de violência por causa da dependência econômica. É isso, obrigada, secretária. É isso, Nádia. Uma temática muito importante, como eu disse no início, deve ser debatida e precisa da conscientização de todos, todo dia. Tá certo, Gracia, é isso mesmo. Todo dia sem misoginia, né, no Piauí, no Brasil e no mundo. Obrigada, Graciane, pelas informações.